Daqui uns dias vai se arrepender E no último volume do seu carro tocando a nossa canção As dois com suas amigas não fazem sentido Cê sabe a culpa é sua de não tá aqui comigo Tá brigando e perdendo pro seu coração Quer saber? Quem pouco se importa tá pedindo pra sofrer Vai saber? O tanto que foi ruim o que eu passei Cê vai saber? Vai doer O coração dando porrada no seu peito Vai doer Sem dizer O tanto de cachaça que cê vai ter que beber Pra me esquecer Daqui uns dias vai se arrepender Eu te avisei Entre uma dose e outra vai ligar chorando como te liguei Daqui uns dias vai vagar pela cidade sem nenhuma direção E no último volume do seu carro tocando a nossa canção As dois com suas amigas não fazem sentido Cê sabe a culpa é sua de não tá aqui comigo Tá brigando e perdendo pro seu coração Quer saber? Quem pouco se importa tá pedindo pra sofrer Vai saber? O tanto que foi ruim o que eu passei Cê vai saber? Vai doer O coração dando porrada no seu peito Vai doer Sem dizer O tanto de cachaça que cê vai ter que beber Pra me esquecer E esquecer E esquecer E esquecer Amém.